Tem uma coisa em minha vida que eu nunca fiz nem vou fazer, demagogia. Por isso, nesses meses que eu estou à frente da prefeitura, sempre trabalhei em silêncio. Também não falei mal, nem coloquei a culpa em ninguém. Agora que peço que você me dê um pouco mais de tempo, também não vou mentir, nem fazer falsas promessas. Tenho os pés no chão, mas sei muito bem para onde caminhar. Tchau.